Então pessoal, Sandro Reis e esse é meu amigo Ponce Luthier. Fala galera! A gente está sempre trocando ideia aí, sempre junto. Ele é de Barra do Piraí, eu sou aqui da Baixada Fluminense, mas um grande amigo aí a gente se conheceu pelo Youtube. E a gente fica trocando ideias, né? Um vai aprendendo com o outro. Então a gente vai pegar a minha Telecaster ali, ela tem uma ligação convencional, e ele está, além de que ele é um excelente Luthier, ele está se especializando em elétricas customizadas. Ele vai falar melhor sobre isso. Beleza! Então, eu fiz uma proposta para o Sandro, dentro da questão da guitarra dele, ele tem uma Telecaster que ele usa bastante nos vídeos e tudo mais, que ele construiu. Aí eu falei para ele, cara, vou te presentear, vou construir uma elétrica para você, foi? Então, é isso aí. E aí o seguinte, no caso da Telecaster dele, ele está usando uma elétrica convencional, como ele falou, tradicional. e aí nós montamos uma elétrica para a guitarra dele. Dentro da proposta, dentro daquilo que ele gosta, daquilo que ele curte. O Sandro falou comigo o seguinte, olha, se dependesse de mim, a guitarra era só volume. Só volume. Porque eu gosto do som e tal, do captador, daquilo que ele gera, sem interferência. Eu falei, então vamos fazer um teste, vamos ver se você curte. E ele vai testar, ele vai tocar, ele vai fazer o antes, do jeito que está lá, e vai testar com elétrica nova, que já está pronta aqui. E aí a gente vai estar apresentando. Isso aí. Inclusive, a gente vai ver o vídeo agora, ele vai te explicar sobre as elétricas. E a proposta é de fazer uma outra, só que ele não deu tempo de fazer, uma outra elétrica também diferenciada. E a gente ainda vai ter mais um vídeo, dessa Tele, com essa nova elétrica. Vamos lá. Então, pessoal, está aqui, uma elétrica, como eu falei, uma elétrica simples, comum, mais usada no dia a dia, com os componentes simples também. Agora vocês vão ver a elétrica do Ponce, ele vai explicar sobre o capacitor que ele usa, os potenciômetros, e a gente vai colocar aí na guitarra, para ver como é que vai ser. Fala, pessoal, beleza? Então, Anderson Ponce aqui, sou amigo do Sandro Reis, sou de Barra do Piraí, e tenho trabalhado com loteria aqui em Barra do Piraí. Vamos lá, nós estamos falando sobre elétrica, elétrica de guitarra, e hoje, especificamente, nós vamos estar falando sobre uma elétrica de uma Telecaster, que é a do Sandro Reis. Estou tendo o privilégio de fazer a elétrica lá, para ele poder ligar, e eu fiz duas elétricas aqui, com três conceitos diferentes. Vou explicar. Então, o que acontece? A guitarra do Sandro é uma Telecaster, com um captador duplo na ponte, e um single no braço. Então, é o seguinte, no caso aqui, eu tenho uma primeira elétrica, que é baseada numa Telecaster Standard, é uma elétrica mais simples, convencional, tradicional, não é que seja mais simples, o termo correto é tradicional. Bom, o que acontece? No caso dessa configuração aqui, dessa primeira elétrica, eu estou usando um potenciômetro de 500k, e um tone de 250k. Bom, por quê? Não teria que ser os dois de 500k? Não, eu entendo que não existe uma regra, mas o que funciona melhor, para um captador duplo, para o volume, é o 500k. No caso aqui de 250k, para o potenciômetro de tone, eu preciso aqui, de uma potência relativa, só para trabalhar, a questão de diminuir os agudos ou não. E aqui ele vai ser menos agressivo, para essa frequência. E aqui, no caso dessa primeira opção, ele não está, o tone não está tendo nenhuma influência direta, no sinal que vem do captador, porque não está passando por aqui. Ele só vai atuar, se, no caso, o guitarrista, ele diminuir, abrir ou fechar, esse sistema. Tá bom? Para diminuir o agudo. Se ele deixar aberto 100%, normal. Não vai ter influência nenhuma. Tá? Por que que não? Porque ele não está passando, a ligação não está passando por ele. Ok? Bom, não está passando por ele, pelo filtro, no caso, que eu estou querendo dizer. Bom, ele está aterrado aqui. Ok? E essa é o raciocínio para esse sistema aqui. Por que que eu fiz dessa forma aqui para o Sandro? Porque se dependesse do Sandro, ele, para ele, seria o suficiente só volume. Ele, praticamente, não vai trabalhar o tone. Mas, se ele, em algum momento, quiser trabalhar, ele já tem um recurso aqui pronto. Ok? Para ele, o mais importante seria aqui a ligação do volume saindo direto lá no jack, sinal para o amplificador. Ele não gosta de interferência. Então, para ele, eu acredito que isso aqui seja o ideal. Beleza? Então, aí, pessoal, nós temos aqui o segundo sistema que eu montei para a guitarra do Sandro. No caso desse sistema aqui, ele vai ser diferente desse primeiro cara aqui que eu montei e mostrei para vocês. Ok? Vamos focar aqui nesse aqui agora. Bom, esse aqui é o seguinte, ele tem 500k no volume, 500k no tone. Tá bom? Bom, aí é o seguinte, por que que eu tenho os dois 500k aqui? Porque, no caso aqui, o sinal da guitarra está passando por ele porque eu fiz a ligação do capacitor ligando, sendo aterrado aqui no volume e passando pelo tone aqui. Bom, aí é o seguinte, como eles estão interligados, existe aqui uma pequena influência. Ok? Nesse sistema aqui ele vai ter uma pequena influência. Bom, aí eu quero falar para vocês o seguinte, a respeito desse cara aqui, ele vai, ele tem uma característica interessante. No outro sistema, no primeiro sistema, esse cara aqui, eu montei esse sistema elétrico aqui com um capacitor de poliéster. Ok? No caso desse aqui, um capacitor a óleo. Paper oil, que eles chamam em inglês. Bom, aí é o seguinte, esse cara aqui, eu achei interessante colocar um sistema desse porque eu acho que o resultado desse cara aqui é muito interessante. Eu vou usar uma linguagem aqui, sinestésica, que é o seguinte, ele diz, parece que ele deixa o som da guitarra mais macio. Ok? E uma outra característica desse sistema aqui é o seguinte, eu coloquei um potenciômetro aqui de 500k com bojo maior, ou seja, a ação dele é maior. Então, aqui ele fica muito legal para você utilizar o triple bleed com mais precisão. Tá, outra coisa que eu quero comentar é o seguinte, triple bleed, esse triple bleed aqui, eu fiz esse triple bleed aqui com uma resistência de 100k, enquanto esse aqui está com 500k, com a mesma potência do potenciômetro. Como esse daqui, o Sandro não gosta de muita interferência, então eu coloquei ele com uma, um valor menor. tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Bom, fica de acordo com a ação e com o instrumento, eu digo, camarada, utilizar. Bom, o Sandro vai ligar na guitarra dele, vai experimentar e vai dizer o que ele achou desse sistema aqui. se ele prefere aquele mais tradicional, esse aqui, ou se ele vai preferir esse aqui. Fiz o desafio para ele, para ele ver o que ele curte mais. Beleza? Ele vai fazer lá o teste e vai dar o parecer dele, do que ele achou e se ele curtiu, se ele não curtiu. É claro que tudo vai de acordo com o gosto do músico. Beleza? Eu não liguei aqui a chave de três posições, porque a ligação de chave de três posições e do... dos captadores, isso não influencia aqui na demonstração do que eu fiz e no nosso discurso aqui. Galera, é isso aí. Vamos dar uma continuidade aqui, o Sandro vai testar, ele vai dar o parecer dele. Espero que vocês gostem. Um abraço. Tudo de bom. Fica com Deus. Então, pessoal, vou fazer o som agora com ela do jeito que está e depois vou fazer com a outra elétrica, mas eu vou colocando já direto. Não vou ficar parando. Vou... Para a gente conseguir comparar melhor. Então, ela está clínica. Eu estou usando sempre o captador da ponte. Vamos lá. Eu vou botar com overdrive. Eu vou botar com a outra elétrica. Eu vou botar com a outra elétrica. Agora eu vou colocá-la com instrução. Música Mesma parada, coloca um picotado do lado do outro. Música Então aqui eu vou abaixar, tocar e vou abaixando um pouquinho o volume, porque ela está sem o triple bleed, que é uma coisa que vem também na... Música Música Vou abaixar ele mais ou menos para o... ele está no 10, eu vou abaixar mais ou menos para o 5. Música Música Está em 2, mais ou menos, agora. Música Então eu vou tocar no 2 e vou aumentar ele todo, sem cortar o som. Música 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 Beleza, agora a gente vai fazer os testes aí com a elétrica nova. Música 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 Ele atua muito mais, até porque o que eu vou deixar agora é o A, né? Vamos dar uma olhada também na tonalidade aqui da elétrica comum, né? Tô tirando, tá? Que é a tonalidade. Vou abrir de novo. Eu tava conversando com um amigo Ponce aqui, eu não percebo muito as frequências, quem me acompanha no meu canal sabe disso. Eu não percebo muito. Se eu colocar um do lado do outro, como foi montado aí, eu ainda consigo perceber. Mas por incrível que pareça, essa elétrica, eu já percebi a diferença logo. No meu ver aqui, embora aparentemente ela seja uma elétrica com a mesma ligação, mas por conta de ter componentes melhores, eu percebi que ficaram mais definidos os graves, médios, agudos. Quando eu toco, eu não percebo a guitarra como se antes embolasse um pouco as frequências das cordas, e agora eu percebo que as frequências estão mais audíveis sem embolar, tá? Uma coisa que eu achei muito bacana também, pra esse capacitor, Ponce, é na distorção, que eu nunca usei fechando o tone, e agora eu acho que eu vou usar, porque olha só, pessoal, como é que ficou interessante. Então aqui ele tá totalmente aberto, o tonal totalmente rasgado. Se eu fechar ela toda, ela continua muito bacana, ela só vai cortar um pouco desse agudo ardido, ó, cortei todo, ó. Eu achei, pra mim, no meu ver aqui, eu tô com o elefone horrado, eu achei muito bacana. E também com o treble bleed na distorção, eu uso bastante essa onda de você diminuir um pouco o volume na hora que tá usando a distorção, pra você diminuir o ganho do drive. Então eu perdia muito do brilho do captador, e agora tá muito bacana. Vou simular aqui. Eu vou tocar, todo aberto, e vou fechando gradativamente o volume, e depois eu vou abrindo. Então agora eu vou abrindo o volume. Como a distorção que eu tô usando é muito forte, ela tá com muito ganho, e o captador que eu tô usando aqui, eu tô simulando aqui sempre com o captador da ponte, então é o captador rambuque, então percebe-se um pouco menos. De repente aí pelo vídeo, pode estar percebendo um pouco menos. Mas a questão é a seguinte, quando eu diminuo o volume, pra cortar o ganho da distorção, nesse caso com distorção, essa distorção forte, eu perdia muito do brilho, o som ia ficando opaco, o som morto. Isso não tá acontecendo mais. Eu vou simular agora com o dobraço, só pra vocês terem a noção aqui do que eu tô falando com relação a esse lance do ganho. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido perceber, mas vocês viram que agora com o dobraço, você vê que ele perde um pouquinho de volume, perde um pouquinho de ganho, de distorção, mas sem perder o brilho. Então, pra mim ficou muito bacana. Muito bacana mesmo. Eu acho que é legal. Eu acho que tem um overdrive, até sub-tribolid com overdrive, menos high-end. Pra você fazer essa mesma ação, você vai ver que tem uma coisa muito legal, que é o seguinte, por exemplo, você tá tocando... Então, isso é legal. Do jeito que eu uso, eu uso assim. Eu tô lá com a distorção, e às vezes eu não quero ir lá no pedal e diminuir, tirar aquela distorção que eu tô usando. Às vezes, a gente usa pedaleira, eu vou programar uma distorção um pouco mais leve, e eu vou aqui no volume. Eu acho isso muito bacana, tem muita gente que usa assim. Eu vou fazer com overdrive agora, com menos ganho já da pedaleira, pra gente ver como é que vai ficar. Olha que legal, ele vai tirando de uma forma que ele mantém o brilho, mantém toda a... não sei como eu diria, mas... Todas as qualidades do captador, mas eu tô tirando o drive. Então, ele fica quase que clean, né? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. A gente vai fazer outra elétrica. Chega pra cá, meu amigo. A gente vai fazer aquela outra elétrica aí, tá? Essa outra proposta, que a princípio, né, Anderson, ela vai dar uma diferenciada, né? Já, sem movimentar nada aqui, ela dá uma limpada nas frequências, não é isso? Sim, sim. A gente vai usar... No próximo vídeo, nós vamos usar uma outra elétrica, também com o mesmo conceito, com relação ao mesmo material usado. E vamos ver se vocês sentem diferença. Vamos embora. Tamo junto. Valeu. Então, pessoal, deu pra perceber a diferença? Não! Então, pessoal, achei bem bacana essa elétrica. O meu parecer final é que a impressão que eu tenho é que ela não muda a característica ou as características do captador. Ela é como se ela colocasse cada frequência no seu lugar, o grave, o médio e o agudo. É como se ajudasse a trabalhar essas frequências, tá? No caso aí, ele mostrou uma de capacitor a óleo, que foi a que eu usei na minha guitarra. Tem uma outra que a gente vai colocar, como a gente comentou aí, que ela é montada diferente. Então, eu vou colocar na minha guitarra também. A gente vai fazer o antes e depois. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, tá bom? Deixa o seu like, se inscreve no canal. O contato do Ponce vai estar aí no rodapé aí na descrição. Valeu? Um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.